Contrato de 3 anos mais salário em dobro em Bruno Mendes está com as negociações bem encaminhadas e o Corinthians é avisado nesse sentido. O Timão tenta renovar o Uruguaio. Fique até o final e confira os detalhes. Fala torcedor do Timão, chegando com mais novidades do Corinthians, mas antes eu peço para que você deixe seu like e se você é torcedor de verdade se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians. Bora pro vídeo! Bruno Mendes está feliz no Corinthians e por isso está disposto a ouvir as aspirações do clube. O Internacional acompanha a situação do atleta, que jogou emprestado ao Clube Gaúcho entre 2021 e 2022. Seu empresário estará no Brasil nas próximas semanas para conversar com a diretoria de Duílio Monteiro Alves. O jogador também foi alvo de especulações no Flamengo e no futebol mexicano. Mendes só tem contrato até o final desta temporada e já pode assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe no meio do ano. Por isso o Timão quer acelerar as negociações. O Corinthians ainda aguarda a vinda dos representantes de Bruno Mendes ao Brasil para negociar a renovação, segundo informações do jornalista Marco Belo. Porém, já houve uma conversa com o zagueiro. Foi oferecido a ele um contrato de três anos e o salário seria dobrado. Além disso, teria conversado com Fernando Lázaro e garantido que não atuara mais como lateral-direito, já que é zagueiro e quer disputar essa posição. O jogador gostou da ideia, já que foi mais utilizado na ala com o treinador Vitor Pereira na temporada passada. E aí, torcedor do Alvinegro, o Corinthians deve renovar com Bruno Mendes? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like. Assista essa playlist das notícias do Corinthians aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E aí, por favor, se inscreva no canal.